Olá pessoal, eu sou o Pablo da Old Books e hoje eu trago esse livro aqui do R.J. Rommel, ou se for alemão Rommel, né? R.J. Rommel, que é o Lethal Politics, Soviet Genocide and Mass Murder since 1917. O cliente enviou o PDF e pediu que fizesse a confecção desse volume em capa dura. Aqui, duração simples na lombada, lombada reta, né? Duração simples também na capa, folha de guarda em papel marmorizado. Tá aqui o frontispício ou folha de rosto, o livro. O PDF tava em ótimo estado, então a impressão ficou com ótima qualidade. Como eu digo pra vocês aqui, a configuração do PDF, a qualidade geral, enquadramento, né? Tudo contribui pra que a impressão fique melhor ou pior. Tá aqui o índice da obra. Não conheço esse livro, não conheço esse autor. Tá aqui a qualidade geral da impressão, tem uns gráficos. Acho que ficou muito satisfatória a impressão, tá? Um livro básico. Aqui o acabamento geral dele. Bem comum. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Deixe seus comentários. Também peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos aqui pra que a relevância do canal aumente. Se vocês tiverem interesse em confeccionar algum livro a partir de PDF, algum livro raro, esgotado, é só entrar em contato conosco aí na descrição, tá? No contato, através do e-mail que aparece na descrição do vídeo. Na descrição fica aí logo abaixo do título. Tá? Muito obrigado, pessoal. Ótima semana. Fiquem com Deus. Aqui tá um frio desgraçado. Tá difícil até de trabalhar. Mas eu gosto. Prefiro o frio do que o calor e o abafamento extremos do Rio de Janeiro. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.